De longe, as cidades até que são parecidas, mas quando olhamos de perto, quanta diferença. Em progresso, a Prefeitura é organizada e os moradores participam. Em progresso, os alimentos que chegam para a merenda são voltados. Um dia, que a quantidade são anotados, porque as crianças comem também é contornado. Na parte, no posto de saúde, a mesma coisa. Quando chega o remédio, o funcionário, a nota bata e a quantidade que chegou, pode sair do estoque também. Planejamento é que evita o desperdício do dinheiro. População fiscalizando acontece os desvios. A merenda, na escola, quando chega, é contada. Tudo é feito, bem certinho, tudo é fiscalizado. Na Prefeitura do Progresso, também tudo fica anotado. A Secretaria de Educação sabe tudo o que foi comprado. E para onde foi distribuído, informa a população de tudo. Gente, o dinheiro público não pode ter bagunça. É, 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 é. Isso não acontece apenas com o dinheiro da merenda. As contas gastas da Prefeitura, como perda, pobres, com iluminação, tem que ser planejado, anotado, fiscalizado e informado à população. O dinheiro que a Prefeitura gosta é sempre seu. O dinheiro é público, assunto de todos. E se não tiver controle, quem paga é o povo. É, 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 é. Enquanto isso, no município de Granauso... Se falta merenda, ninguém sabe explicar o que acometeu Às vezes chega e às vezes não Se a estrada é pra ter, ninguém viu e ninguém vê Se a creche em construção, na metade ela ficou Tudo isso é um mistério e quem sofre é a população Abra um olho, minha gente, isso é sonigação Meta de idade, minha gente, falta merenda na escola Falta remédio no ponto de saúde Os salários dos professores atrasam e ninguém sabe porquê É, mas tem autoridade no mundo de cavalo novo E comprando fazendas Miau Mas o povo tem que saber o que é que está sendo feito com seu dinheiro O dinheiro é público Mas o que é, como é que a gente fica sabendo, não é que tem? É só procurar a prefeitura e os conselhos Mas também o promotor de justiça Os vereadores de oposição ao sindicato As associações e os partidos de oposição ao prefeito O melhor é ter união Ninguém faz nada sozinho O importante é lutar Por seus direitos todos os dias Afinal, o dinheiro é público É de todos e não pode ser desvirados Obrigado Obrigado Obrigada 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 Obrigada